Música Meu nome é Kathleen, eu tenho 8 anos e moro em Pomerode. Esta é uma dança folclórica da Alemanha. Quem tem família que vem da Alemanha gosta de festejar estas danças. Música As roupas são iguais que os alemães usavam antigamente. As meninas usam saia colorida, blusa branca, colete preto com bordados. Música Os meninos usam bermuda e suspensório com bordados. Hoje eu trouxe minha irmã Stephanie para ver a nossa apresentação, que ela tem 3 anos. E ela gosta muito de ver a gente dançar e ensinam ela também a dançar as nossas músicas. Música Nossas danças vieram assim de fora, que a gente aprendeu dos bisavós, dos avós. E agora a gente está aprendendo um pouco com os pais e agora a gente está dançando assim para os públicos. Música Dançar, apresentar é bom, dá um nervosismo bastante. E eu gosto de me apresentar assim, ver, conhecer pessoas novas assim. E quando é que as pessoas aplaudem a gente, parece que a gente dançou muito bem. Música 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 Música